Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Itália. Os primeiros compromissos foram em Roma e depois ela segue para Milão. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado, que está na Itália. Nesta sexta-feira, aqui em Roma, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, e com o presidente Sérgio Mattarella. Depois de cumprir a agenda em Roma, ela segue para Milão, onde vai participar de uma exposição que conta com o estande do Brasil e que reúne mais de 150 países. De Roma, na Itália, Priscila Machado. E aqui em Brasília, logo mais às 10 horas, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresenta um novo passaporte eletrônico comum brasileiro. O documento passou a ser emitido na última segunda-feira e tem prazo de validade dobrado, de 10 anos. Às 11 horas, os ministros da Educação, Renato Janine Ribeiro, e da Saúde, Arthur Quioro, vão dar uma entrevista coletiva sobre as instituições selecionadas para a oferta de cursos do programa Mais Médicos. Carolina Becker, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.